Olá, amante Astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Por aqui Ana Macieira, intérprete do Universo, e cá estamos nós para mais um Conselhos Astrais. Já estávamos com saudades minhas? Eu também estava, mas resolvi passar por aqui porque esta semana é muito importante, é uma semana assim bastante intensa e bombástica, e por isso é que eu não pude deixar de fazer estes Conselhos Astrais para te alertar sobre estas situações, para que tu possas utilizar corretamente as energias dos astros. Portanto, neste vídeo, primeiro eu vou-te explicar o que é que se está a passar nos astros neste momento, e depois eu vou falar para cada signo e ascendente, e lua, desde o primeiro signo até o último, que expectativas é que podem ter em relação a esta situação dos céus agora no dia 13 de Fevereiro, o que é que vos pode acontecer, como é que vocês devem reagir para aproveitar corretamente as energias dos astros. Vamos lá então? Antes de explicar estas situações ligadas com os astros neste momento, vou-te só dizer que o meu nome é Ana Macieira, sou intérprete do Universo, se quiseres alguma informação em relação às minhas consultas, cursos, eventos, passa no meu site www.anamacieira.com e tens lá todas as informações, terei todo o prazer em te ajudar. Também, se quiseres me enviar uma mensagem no WhatsApp para qualquer informação extra, o WhatsApp é o mais 351-91-777-1001. Vamos lá então falar sobre este Plutão em Aquário, o conjunto a Marte. Ah, pois é, pois é. Dia 13 de Fevereiro, exatamente o dia de Carnaval, nós temos nos céus Plutão a fazer uma conjunção com Marte, aliás, Marte a fazer uma conjunção com o Plutão, sim que está certo, em cima da constação de Aquário, que para nós vai nos trazer aqui situações bastante fortes, principalmente ligadas com revolta. E isto porquê? Ora vamos por partes para conseguirmos entender. Quando nós falamos em relação ao Plutão e a Marte, os dois são regidos pelo escorpião, ok? Então, é importante, claro que Marte é apenas corrigente, mas mesmo assim há aqui uma grande energia ligada com o escorpião, com poder, com transformação, com intensidade, ok? Porque não é só o Plutão em si, Marte vem agudizar toda esta situação e pode trazer exatamente aqui ambientes um bocado mais manipulativos, mais coercivos, sabotagens, bastante ativas, ok? E muitas vezes a usarmos meios pouco éticos, ou as pessoas usarem meios pouco éticos para atingir os seus fins, nomeadamente questões ligadas com brigas, guerras, ok? Tudo que tenha a ver com algo que seja mais coercivo e ativo na nossa vida, ok? Claro que, se nós soubermos aproveitar estas energias de uma forma positiva, isto também pode ser uma força muito grande para nós criarmos uma mudança na nossa vida, para nós fazermos grandes transformações. São ações assertivas e rápidas e que trazem, de uma certa forma, eficácia na nossa vida. Portanto, isto não tem que ser uma coisa só negativa, também pode ser positivo, desde que tu consigas entender que esta energia, ela pode ser utilizada de forma a que te favoreça e não a que seja prejudicial para ti, ok? Então vamos lá entender que, e agora uma frase que eu escrevi aqui que eu acho que pode ser muito interessante, que é, a ação fala mais alto do que as palavras. Nós tivemos agora no dia 4 de Fevereiro, o Marte a fazer uma conjunção a Plutão em Aquário, desculpa, o Mercúrio a fazer uma conjunção a Plutão em Aquário, portanto Mercúrio tem a ver com comunicação, nessa altura, lá no dia 4, ou por volta do dia 4, nós sentimos também uma certa coerção, uma certa manipulação, sabotagens, auto-sabotagens, mas foi algo mais de parole, 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 palavras de leva-as-o-vento, ok? Podia não ser assim uma coisa tão imediata, mas agora, agora sim, nós vamos ter algo que seja mais ativo, mais ação, mais movimentação. E o facto de eu dizer que pode haver aqui mais brigas, mais quesílias entre as pessoas, ok? Agora, o que é que nós podemos lembrar? Que Plutão e Marte têm a ver com situações um bocado extremas, explosões, ok? Podem haver explosões. Têm a ver com situações ligadas com instintos animais, como por exemplo o instinto da sobrevivência, ok? Alguém, mata alguém por causa de se achar que precisa, ou que tem uma situação em que tenha sobrevivência em risco, ok? Pronto. Pode ser também questões ligadas com o sexo, ok? Já sabemos, Marte e Plutão têm a ver com esta questão. Por isso, é importante nós ficamos atentos em relação a situações que sejam um pouco mais intensos, um pouco a favor, bastante mais intensos, nesta altura, porque realmente estes dois planetas assim o vão puxar, ok? Muito importante para a questão da autossabotagem, ok? Às vezes as sabotagens não vêm só de fora, não é só alguém que nos faz mal, somos nós que fazemos mal a nós próprios, ok? Muitas pessoas nestas alturas podem, por exemplo, entrar em completo desespero, cometer suicídios e coisas assim do género, portanto é muito importante que vocês estejam atentos àquilo que está a acontecer na vossa vida, principalmente emocionalmente, porque lembrando-vos que os planetas comunicam connosco através das emoções, aliás o Universo, de uma forma geral, que comunica connosco através das emoções, portanto, quando sentis emoções fortes, aquelas emoções mesmo primárias, quer dizer, aquele instinto de sobrevivência e aquilo começar ali a ferver dentro de ti, principalmente coisas que tenham a ver com revolta. E porquê? Porque quando nós falamos em relação a Aquário, que é a constelação em que Plutão e Marte estão a passar, nós estamos a falar em relação a alguma questão visionária, fora da caixa, futurista, vanguardista, ok? Algo que é muito mais à frente e quando nós estamos mais à frente não estamos de acordo com as pessoas que estão no presente, ok? Temos ideias completamente diferentes e então pode muitas vezes ser esta questão da revolta, ok? Não estou satisfeito com isto, não pode ser assim, não é assim que eu quero, já estou mais à frente do que isto, ok? E é muito importante nós nos lembrarmos que esta sensação, esta emoção de revolta pode estar aqui dentro de nós. Aliás, não estou a dizer nenhuma, não imagina, vocês já têm visto desde há algum tempo para cá, que as revoltas estão cada vez mais fortes, não é? Ou porque é os agricultores que estão a mandar vir, ou porque é os autocarros que estão a mandar vir, as motoristas, os autocarros, ou porque é dos comboios, ou porque é dos aviões, ou porque é os lixeiros, ou porque é os bombeiros, vocês já tenham visto revoltas em todo o cantelado, pessoas que estão a reivindicar os seus direitos, situações ligadas com a questão das reivindicações, dos sindicatos, etc., cada vez mais ativos. E é normal que nós vejamos isto muito mais à frente também, o Plutão entrou em aquário, lembrando, agora é no dia 21 de janeiro, e portanto está aqui esta situação das revoltas. Lembrando que a última vez que o Plutão esteve em aquário, nós tivemos a Revolução Francesa e tivemos o início da Revolução Americana, portanto, como vês, há aqui muita energia de revolta dentro de nós. Mas é muito importante que a gente não esqueça de uma coisa importantíssima, que é, muito importante para essa redundância, ok? Que é, é preciso ser transparente. Porquê? Porque esta questão do Plutão, principalmente com Marta a ajuda, vai lá embaixo buscar o podre e traz à tona. Então segredos podem ser revelados. Se tu és daquele tipo de pessoa que tens um segredo muito pesado na tua vida, era interessante que tu começasses a tentar trazer o escolete para fora do armário, porque nesta altura pode ser revelada alguma situação, ou podes ficar ali em checkmate para teres que revelar essa situação da tua vida, ok? Portanto, é muito interessante que agimos com transparência, ok? Porque isso, aqui esta situação assim o pede. Outra coisa que eu também já falei há bocado, mas vou reforçar, a questão da solidão, ok? É importante que a gente prestar atenção a quem está à nossa volta e que se está a afastar muito, quem está muito sozinho, que é muito importante estar mais presente na vida dessas pessoas. Ou se és tu que estás a sentir esta solidão, poderás vir a senti-lo, procura ajuda, ok? Procura amigos, procura grupos de pessoas que te possam ajudar, terapeutas, etc. Não fiques sozinho, não fiques nessa situação. Como eu te disse, esta é uma energia extremamente intensa, pode-te levar a cometer loucuras que depois mais tarde tu vais arrepender. Portanto, mais vale falares com alguém, desabafares, ouvisas-lhe uma voz que é completamente imparcial à tua vida e assim conseguirás ter também melhores atitudes, obviamente, melhores resultados, ok? Então, há aqui uma coisa importantíssima que eu queria lembrar-vos em relação a esta questão da revolta, que é algo que nós vamos sentir bastante agora nos próximos anos, mas principalmente agora no dia 13 de Fevereiro, por causa do Marte estar em conjunção com o Plutão e Aquário, que é a questão da autorresponsabilidade, ok? Isto é muito importante. Porquê? Porque nós, por exemplo, imagina, carnaval, vamos para a festa, ok? Vamos para a festa, fazemos as neiras, bebemos demais, comportámos-nos mal e tal, depois estamos à espera de quem? Estamos à espera da polícia, que nos salve, estamos à espera dos bombeiros, que nos salve, estamos à espera dos médicos, que nos salvem, ok? Nós fazemos as neiras e os outros é que têm que resolver as coisas que nós andamos a fazer, ok? Então, autorresponsabilidade é muito importante, principalmente se tu começares com a revolta, porque a polícia nos chegou a tempo, porque os bombeiros não sei o quê, porque não conseguiram não sei o quê, então estás a ver? Quando começas-te a revoltar contra qualquer coisa, que as pessoas fizeram o melhor que elas podiam, tá? E tu também deverias ter tido um bocado de responsabilidade nessa situação, porque não és nenhuma criancinha, não tens ninguém que andar a tomar conta de ti, ok? Então é muito importante lembrar-se desta energia, porque a revolta de certeza que vai acontecer, mas tu tens que ser mais responsável pelas tuas atitudes, ok? Por isso é que esta energia também te vai trazer isso, ok? Às vezes podes fazer uma geneira daquelas interessantes e a polícia prende-te, ok? Tu pensas que é justiça, não pode ser, a revolta e tal, não sei o quê. Não, assim, para para pensar um bocado, ok? Olha o que é que tu andas a fazer da tua vida, ok? E quem diz esta situação da polícia e dos bombeiros? Diz, por exemplo, os médicos, a tua saúde, ok? Tu estás ali a protelar, a fazeres alguma coisa que é importante para ti, tipo uma melhor alimentação, tipo exercício físico, etc, etc, ok? E agora, vinhas-te mar de poletão em conjunção em aquário e pode-te dar um problema de saúde exatamente para tu teres que olhar mais para ti, começar a cuidar mais de ti, ok? Pode-te dar também um problema ligado com médicos, ok? Por exemplo, o médico não chega a tempo, o médico não te pode atender, dá-te um medicamento que não é aquele que tu precisarias, ok? Alguma coisa para quê? Para tu finalmente abrir os olhos e começares a perceber que és tu que tens de fazer alguma coisa, ok? Um médico faz o melhor que ele sabe, para aquilo que ele estudou e tu fazes aquilo que tu tens de fazer para cada vez saberes mais, para cada vez estar mais consciente do teu corpo, da tua vitalidade, da tua vida e começares a trazer esse poder para as tuas mãos. Lembrando-te que poletão e mar têm a ver com poder e se tu não estás bem, provavelmente o poder não está nas tuas mãos. Se tu estivesse a fazer aquilo que deverias, com certeza não estarias com alguma dificuldade neste momento, ok? Então é importante trazeres o poder para a tua mão, até porque Aquário tem exatamente a ver com isso, com o nosso brilhar, com pormos cá para fora a nossa verdadeira identidade, trazermos ao mundo quem nós verdadeiramente somos e não estarmos ali adormecidos à espera que alguém faça alguma coisa por nós, ok? Aquário tem a ver com comunidades também, ok? Por isso que como eu dizia há bocado, não precisas ficar sozinho ou sozinha. Podes trazer cá para fora a tua identidade, mostrar-te ao mundo como tu és. Tu vais encontrar pessoas que também pensam como tu, que também gostam das mesmas coisas que tu gostas. O interessante é que tu te mostres ao mundo, o interessante é que tu assumas os teus potenciais e não andes simplesmente a disfarçar ou a tentar esconder, principalmente ligado com questões em que tu não te vais portar bem, como beber, ok? Como fumar, como drogaste, como outras coisas assim deste jeito. Lembrante que este botão Martes tem muito a ver com estas situações dos instintos animais, ok? Sobrevivência, explosões, o sexo, ok? As sabotagens, as guerras, as intrigas, essas coisas todas, ciúmes, invejas, manipulações, blá 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 blá. Portanto, é muito importante que tu estejas consciente de ti, do que é que tu andas a fazer nesta vida e não te deixes levar para aquela revolta e depois os outros é que têm a culpa e o mundo é que está mal, ok? Quando tu não estás a fazer aquilo que deverias fazer por ti, ok? E mesmo que tu me digas, olha, mas a culpa é a mesma dos outros, até pode ser, ok? Mas se tu continuares aí, não saís do sítio, portanto, mas vais fazer alguma coisa, aprenderes alguma coisa, desenvolveres algum tipo de conhecimento e de experiência na tua vida, para tu saís da posição em que estás e colocares-te numa posição melhor, ok? Estamos entendidos? Maravilhoso? Espetacular! Sendo assim, agora vou começar então a falar para todos os signos e ascendentes de maneira que vocês possam saber em que área de vida é que este Plutão, conjunção Marte e Aquário, vai calhar para vocês, ok? Então, não precisas de ver agora este vídeo todo, vais-te a saltar para aquela parte do vídeo que tem a ver com o teu signo, o teu ascendente e a tua Lua e a partir daí já tens as informações que tu precisas para levar, principalmente para este 13 de Fevereiro, mas que também passa aqui um bocadinho o dia anterior, o dia seguinte, para o dia para teres algum cuidado, ok? Os meus caros amigos Carneiro, ou Carneiro Áreas, como se diz no Brasil. Meus amigos Carneiro, nós estamos aqui a falar sobre o dia 13 de Fevereiro, a altura em que teremos aqui uma conjunção de Plutão com Marte nos céus em Aquário e que para vocês calhem numa área muito interessante que tem a ver com os amigos, os grupos e os conhecimentos, ok? Então, perfeitamente normal que vocês estejam aquele tipo de pessoa que tem uma visão muito à frente, muito revolucionários, fora da caixa, diferentes, originais e que tenham muitos amigos, ok? Pessoas diferentes, pessoas também de fora da caixa, pessoas que de alguma forma não são nada parecidas umas com as outras, ok? Às vezes estás a falar com uma pessoa, sei lá, que é, whatever que faz, por exemplo, trabalha num supermercado, ok? E depois de repente também já tens um amigo que tem a sua posição nos estatutos, assim, mais supersónica, ok? Tipo, presidente da associação, não sei das quantas ali no presidente... Olha, não diria que seja da República, mas quase para lá chegar, ok? Pronto, por isso, o que é que eu queria que tu te lembrasses? Que é muito importante que tu saibas perceber quais são as pessoas certas na tua vida, ok? E entender que perante estas pessoas que estão à tua volta, estas pessoas que te circundam, tu tens que assumir o teu poder, ok? Porque se não, repara, conhecer muita gente não é que te venha trazer muitas vantagens, ok? Às vezes tu conheces as pessoas, mas as pessoas não te conhecem verdadeiramente. Tu não puseste cá para fora quem tu realmente és, ok? Então, está aqui uma excelente oportunidade para tu conseguires trazer cá para fora o teu potencial. Caso contrário, este Marte em Plutão pode-te trazer aqui algumas quesilhas com pessoas que estão à tua volta, amigos, grupos e conhecimentos de uma forma geral, ok? Pode haver aqui discussões, chatices, brigas, etc, etc, mas é importante que tu percebes... Ah, sabotagens, obviamente, tricas, invejas, ciúmes, manipulações, essas coisas todas que tu já sabes, ok? Aqui se calhar mais explícito, mais agudo do que o normal, mas quero que te lemos que todas essas experiências estão exatamente aqui a fazer com que tu tragas o poder para as tuas mãos, com que tu percebas que tens que te mostrar mais ao mundo, que tens que mostrar mais quem tu verdadeiramente és. Pô cá para fora, como diziam outros com as corlinhas de fora, não é? Então, mostrar ao mundo a tua verdadeira identidade e potencialidade, que tu és uma pessoa que tens grandes capacidades, portanto, é importante que tu tragas esse potencial cá para fora, não esperando que os outros reconheçam a tensão, ok? Mas sendo ali aquela, ou tendo ali aquela pause de autoconfiança para que, à medida que tu te vais valorizando, toda a gente à tua volta te valoriza também. E lembrando que esta é a área que tem a ver com os investimentos, desculpa, com a entrada de valores na tua vida e, portanto, também aqui pode ser uma questão financeira bastante vantajosa se tu aproveitares para, em vez de te chateares com as coisas, começares a trazer o poder para as tuas mãos, ok? Os meus caros amigos Estouro, meus amigos Estouro, estamos aqui a falar sobre o dia 13 de Fevereiro, a altura em que teremos uma conjunção de Plutão e Marte nos céus em Aquário e que para ti, calhar, é uma área bastante importante que tem a ver com a tua carreira, os teus objetivos profissionais, ok? Então, nesta área é uma área que tu tens assim umas ideias um bocado revolucionárias e fora da caixa. Tu gostas de fazer coisas diferentes das outras pessoas, gostas de chegar muito à frente, aliás, tens uma visão revolucionária e às vezes podes ainda não ser muito bem compreendido pelos outros, ok? Às vezes podes ter alguma dificuldade em conseguir ter sucesso na tua vida profissional, principalmente numa primeira parte da vida, porque realmente tu vês muito diferente de toda a gente e é difícil a tua adaptação ao mercado de trabalho de uma forma geral, ok? Por isso, o que é que eu queria que tu entendesses? Não estás sozinho, ok? Há muita gente como tu que tem ideias assim também revolucionárias e tu se calhar só não estás aí com as pessoas certas, ok? Então, esta situação agora do Plutão e Marte em conjunção no dia 13 de Fevereiro vai-te trazer aqui uma oportunidade para que tu realmente crias elas de ligação com comunidades e com pessoas que te entendam, que falem a tua língua, ok? É claro que isto pode ser muito simpático, de género aparecer-te ali uma pessoa muito intensa que realmente vai trazer ali uma mudança para a tua vida ou uma situação muito intensa, mas também pode ser intensidade que te prejudique. E porquê? Só para te dizer que aquele não é o sítio para ti, que aquelas não são as pessoas não são as pessoas certas para ti, ok? E quando tu tens esta consciência, quando tu percebes que qualquer tipo de quesilha, guerra, intriga, inveja-se, manipulação, aquela coisa mais ativa que possa acontecer na tua vida, está-te apenas a lembrar que tu não estás no sítio certo, não estás a fazer a coisa certa e que precisas trazer cá para fora os verdadeiros potenciais que estão dentro de ti, aproveitar esta energia para agir, para ir em frente, para fazer coisas novas e muitas vezes até mesmo para te libertar de alguma coisa que possa ter ficado ali para trás e que já não te faz evoluir na tua vida, ok? Os meus caros amigos gêmeos, os meus caros amigos gêmeos, estamos aqui a falar sobre Plutão em conjunção com Marte no dia 13 de Fevereiro, nos céus em Acuário, que para ti, calha numa área bastante interessante, tem a ver com a expansão do conhecimento, então atenção a viagens, atenção a cursos, aliás, nos próximos 20 anos era muito importante que tu tivesse atenção a estas áreas todas, não é? Mas especificamente agora aqui no dia 13 de Fevereiro, porque Marte é um planeta de ação e movimentação, então se tu vais fazer alguma viagem, convém que tenhas alguma atenção em relação ao poder, ok? Aonde é que está o poder? nas tuas mãos ou na mão dos outros? Pode haver aqui situações de intrigas, invejas, manipulações, traições, ok? É importante que estejas atento, atenta, para poder utilizar corretamente estas energias, porque se isto acontece na tua vida, é sinal de que tu estás, não estás a utilizar corretamente o teu poder, a tua sabedoria, tu és uma pessoa que tens uma sabedoria extraordinária, tens um potencial enorme para transmitir informação ao mundo, mas precisas de o fazer, ok? Precisas trazer cá para fora esse potencial, trazer cá para fora essa tua visão revolucionária do mundo, começar a aprender e a ensinar coisas diferentes e fora da caixa, porque vão-te fazer muito bem, vai ser uma coisa espetacular para ti, ok? Olha, já agora, uma vez que este Mercúrio está aqui, Mercúrio não, este Marte e Plutão estão aqui a passar nesta área que tem a ver com a expansão do conhecimento, eu vou-te falar sobre a minha agenda astral, ok? Não sei se tu já conheces, a agenda astral é uma agenda que eu criei, que faz uma leitura em relação, vou deixar aqui para vê-la bonita, faz uma leitura em relação aos astros em cada semana do ano, ok? Então, eu vou-te mostrar assim, o que acontece é isto, tu tens aqui, numa primeira parte, todas as semanas tu tens inscrito quais são os aspectos astrológicos que estão a acontecer naquele momento, depois tens uma explicação em relação a estes aspectos astrológicos, um resumo que eu acho que pode ser interessante e também um mantra empoderador que te vai fazer com que tu digas, se disses este mantra, esteja sempre em sintonia com os planetas, ok? Este mantra é extremamente interessante porque quando tu estives a viver alguma situação principalmente mais emocional, tu podes parar e pensar para aí qual é que era o mantra da semana, vais lá, repetes o mantra e ele vai-te colocar naquela posição que te vai deixar mais em sintonia com os planetas logo a conseguires resolver melhor as situações que estás a viver. E se essa situação for bastante intensa emocionalmente, tens aqui do outro lado um sítio para escreveres aqui, qual é a pessoa que te causou essa emoção e descascares na pessoa, ok? Mesmo para isso lutar de priori porque quanto mais tu perceberes o que é que tu estás a atrair para ti, mais rapidamente tu entendes também o que é que tu tens a aprender com esta pessoa, ok? Imagina, pessoas muito egoístas, estás a precisar de ser um bocadinho mais egoísta, pessoas muito autoritárias, estás a precisar de trazer autoridade para ti, ok? E quando tu registras isto aqui e vais começando a repetir várias vezes a mesma palavra, tu começas a perceber que o universo está a comunicar contigo através das pessoas e faz uma evolução que seja mais suave, digamos assim, na tua vida, ok? Então fica aqui a minha sugestão se ainda não tens a tua agenda astral, este mês eu estou-te a oferecer a participação na comunidade astral 2024, que ajuda a colocar esta agenda em prática, se tu fizeres a aquisição desta agenda agora. Portanto, se quiseres, passas no meu site anamacieira.com ou então envias-me uma mensagem de WhatsApp para o 917771001 terei todo o prazer em responder a qualquer dúvida que tu tenhas e indicar-te então a compra desta agenda. Os incontactos estão aqui embaixo também no vídeo, portanto, podes lá chegar mais rápido se quiseres, está bem? Maravilhoso! Ora bem, vamos então agora passar para os nossos caros amigos Caranguejo Câncer. Caranguejos Câncer, meus amigos, estamos aqui a falar sobre o Pelotão em conjunção com Marte no dia 13 de fevereiro. a altura que temos o Carnaval e para vocês esta situação calha no mar é bastante interessante, tem a ver com os investimentos, ok? E a maneira como vocês estão a fazer os vossos investimentos. Até porque eu quero vos lembrar que vocês são pessoas que têm assim umas ideias um bocado revolucionárias e fora da caixa e vanguardistas e futuristas, ok? Às vezes um bocadinho futuristas demais. Por isso é que não funcionam logo, ok? Mas é importante que vocês não desistam, ok? Não desistam destas vossas ideias. Vão a vão, vaga avante, vou tentando pôr em prática o mais possível que seja algo que seja palpável e concretizável, ok? Vocês consigam ir pôndo em prática. Eu sei que os vossos sonhos são muito à frente e às vezes é difícil desmaterializar, mas quanto mais vocês conseguirem ir materializando, melhor, porque assim vocês vão ter melhores vantagens futuramente, ok? E agora, Plutão aqui, já sabes, está a empurrar para que tu consigas chegar mais longe, para que tu consigas trazer aqui essas tuas ideias futuristas e vanguardistas à prática, mas principalmente Marte, agora no dia 13 de Fevereiro, vai-te empurrar para que tu realmente tomes uma atitude, faças alguma coisa para que tu consigas ter melhores resultados em termos dos teus investimentos. Claro que se tu não fizeres nada, o poder deixa de estar nas tuas mãos e passa a estar nas mãos dos outros e portanto pode haver aqui alguma situação que te venha prejudicar, algum gasto que tu tenhas que fazer, algum imposto que tu tenhas que pagar, alguma situação, alguma multa, alguma questão assim que possa surgir, ok? Algo ligado com leis e situações também políticas e coisas assim do género, portanto é interessante que tu estejas com atenção a tudo que tem a ver com os teus valores nas mãos dos outros ou os valores dos outros nas tuas mãos, ok? Os teus investimentos não tem que ser só dinheiro, pode ser também o teu tempo, as tuas qualidades, a tua energia, ok? Mas há aqui situações financeiras que se vão movimentar na tua vida exatamente para te dizer vai avante com as tuas ideias revolucionárias, ok? Quanto mais fora da caixa, melhor, porque pode não estar a resultar exatamente hoje, mas tu começares a pôr em prática aos poucos, devagarinho, tu vais ver resultados no futuro, ok? Já agora, aproveito também para te dizer que se tu ainda não tens a tua Agenda Astral 2024 podes fazer a aquisição no meu site anamaceira.com ou então enviando uma mensagem para o WhatsApp no 917771001 os contactos estão aqui embaixo na descrição do vídeo para que tu possas aceder. Esta Agenda Astral ela vai te orientar astrologicamente durante todo o ano de 2024 e está extremamente bem concedida concebida para que tu possas utilizar mantras empoderadoras em cada semana que te vão orientar em relação às experiências que tu estás a viver na tua vida. Imagino, se estives a viver algo que seja um pouco mais emocional paras e pensas qual é que é o mantra desta semana repetes o mantra que vai fazer com que tu estejas em sintonia com os planetas e portanto todas as ações que tu tomares serão sempre muito mais benéficas para ti, ok? mais informações envia-me então a tal mensagem no WhatsApp terí todo prazer em ti a explicar. Os meus caros amigos Leão meus caros amigos Leão estamos aqui a falar sobre Plutão conjunção com Marte em Aquário no dia 13 de Fevereiro e para vocês esta situação cálha numa área bastante delicada que tem a ver com os relacionamentos as parcerias de uma forma geral mas nós aqui falamos muitas vezes sobre relacionamentos amorosos pois é então tu já sabes que aqui é um bocadinho difícil esta área para ti, certo? Normalmente tu és aquele tipo de pessoa que quer ter liberdade que quer te dar à vontade mas normalmente tu apanhas para ti pessoas que de alguma forma podem não ser assim tão como tu queres então existe aqui um certo ambiente mesmo de friazão no relacionamento um certo distanciamento às vezes tu atrais para ti pessoas que podem-te abandonar ou podem simplesmente estar longe de ti não no mesmo espaço físico que tu e portanto imagina pessoas que têm relacionamentos e estão em países diferentes pode-te acontecer questões dentro deste género porquê? porque tu tens esta energia aqui patente tu tens esta vibração que atrai este tipo de pessoas mas há um motivo para tu teres esta vibração e o motivo é tu desenvolveses os teus próprios talentos porque quando tu estás num ambiente em que existe uma certa frieza ou seja o outro não está disponível para ti ou não existe aquela harmonia aquele amor que tu gostarias tu vais ter que procurar esse amor dentro de ti ok? não vale a pena tu mandares a pessoa embora e esperares que a próxima seja melhor porque enquanto tu não te amares a ti enquanto tu não estiveres disponível para ti e não precisares de alguém ao teu lado vais continuar na mesma altura e sempre estas pessoas que são assim às vezes os bad boys as bad girls não é? aquelas que se afastam sem dizer nada e tu ficas ali um bocadinho a chorar não queres que um bocadinho não seja bastante não é? por isso é que é importante que tu tenhas esta noção porque este botão em Marte e Marte em Aquário vão-te trazer aqui situações às vezes de quesílias de brigas de intrigas de invejas de ciúmes de manipulações estás a ver aquela coisa eu disse que não disse e vem a família e fala não sei o que e vem os amigos e fala não sei o que intriguísse manipulações estás a ver este tipo de situações que tu não gostas nada mas que já estás a ver envolvido nelas e que vais levar consigo e que vão prejudicar o teu relacionamento por isso é que eu queria que tu tivesses algum cuidado porque na verdade isto acontece exatamente para te fazer voltar-te mais para ti o relacionamento pode-te afastar pode ter aqui problemas exatamente para que tu não estejas à espera do relacionamento e comeces-te a amar mais esta é que é a função que o universo vai trazer aqui através destas situações agora no 13 de Fevereiro antes de terminar quero só lembrar-te que a Agenda Astral 2024 está à venda no meu site anamaciera.com ou então podes-me enviar uma mensagem do WhatsApp 917771001 creio toda a disponibilidade para te explicar melhor como funciona esta agenda mas agora sim rapidamente só te vou lembrar que ela tem todos os aspectos importantes que existem no céu no ano de 2024 todas as semanas te dá explicações em relação a esses aspectos e um mantra empoderador que tu vais poder utilizar principalmente quando estivés a passar em alguma situação mais emocional tu paras e pensas qual é que era o mantra esta semana ah ok ao repetires estás ali em contacto com os astros estás em sintonia com os astros vais agir melhor e vais ter melhores resultados também na tua vida ok? então a Agenda Astral está lá no meu site ou no WhatsApp 917771001 aqui embaixo na descrição os meus caros amigos escorpião não virgem virgem os meus caros amigos virgem meus amigos virgem nós estamos aqui a falar sobre Marte em conjunção com Plutão em Aquário agora no dia 13 de Fevereiro e para vocês esta situação calha numa área bastante importante que tem a ver com o vosso trabalho e vocês sendo virgens já sabem que gostam muito desta área uma área que é bastante delicada para vocês e lembrando-vos que vocês são pessoas que têm uma visão bastante revolucionária em relação ao mundo do trabalho em relação à vossa rotina de uma forma geral mas principalmente a rotina ligada com o trabalho ok? e porquê? porque vocês vêm fora da caixa vocês vêm muito à frente vocês têm ideias que os outros normalmente não têm daí muitas vezes o facto de vocês não se sentirem muito enquadrados em relação às pessoas que estão à vossa volta ok? e haver uma certa dificuldade em se conseguir entrosar com o mundo ok? e eu quero vos lembrar que o botão a entrar agora aqui em aquário está exatamente a pedir-vos para vocês porem cá para fora essas ideias revolucionárias irem atrás daquilo que vocês acreditam mas agora aqui com este Marte vai-vos dar então aqui um empurrão para que realmente vocês vão avante com essas vossas ideias fora da caixa e consigam atingir objetivos maiores futuramente ok? e isto pode ser uma coisa bastante boa no sentido de vocês terem o poder nas vossas mãos para conseguirem sei lá abrir um negócio aumentado de serem promovidos alguma coisa assim que vos dá trazer mais poder às vossas mãos o que é bom vai dar-vos a oportunidade de vocês trazerem então cá para fora o vosso potencial mas atenção porque também pode ser coisas negativas se vocês não estiverem a mexer alguma coisa vai ter que vos empurrar para que vocês lá cheguem certo? então vocês podem ter aqui por parte de colegas de trabalho patrões funcionários fornecedores whatever ok? vocês podem ter aqui ciúmes intrigas invejas manipulações controlo estas coisas assim um bocado mais negativas de sabotagens ou mesmo até de autossabotagem ok? por isso é que era muito importante que vocês prestassem atenção porque são estas as situações que vos vão fazer com que vocês sejam obrigados a trazer cá para fora o tal potencial que está dentro de vocês muita atenção em relação a questões ligadas com saúde eu sei que vocês são um bocado hipocondríacos mas tenho que vos alertar porque mais uma vez se vocês tiverem problemas ligados com saúde o universo continua-vos a dizer a mesma coisa ok? é importante que vocês tragam cá para fora quem vocês realmente são e se a vossa rotina não está a permitir chegar aí muda de vida se tu não vives satisfeito ok? não te esqueças desta não dá? então é para trazeres cá para fora esse potencial fantástico fazeres frente trazeres o poder para as tuas mãos e não deixares o poder nas mãos dos outros e com certeza tu verás muito melhores resultados até porque este Marte vai-te impulsionar porque realmente tu brilhes ao mundo e tragas daí também muitos potenciais e muito sucesso para a tua vida ok? os meus caros amigos balança Libra como se diz no Brasil meus amigos balanças estamos aqui a falar sobre Plutão a fazer uma conjunção com Marte em Aquário no dia 13 de Fevereiro e para vocês escolher uma área muito importante exatamente é a vossa identidade são vocês e é tudo que sai de dentro de vocês as vossas criações ok? então pode ser as criações em termos artísticos pode ser as criações em termos de filhos ok? pode ser também as paixões porque quando estamos apaixonados mostramos mais ao mundo quem nós somos então salta cá para fora a nossa criatividade portanto tudo aquilo que tem a ver com vocês e a vossa criatividade vai estar muito ao rubro principalmente atenção à questão das criancinhas ok? os filhos porque quando Marte se unida-se aqui com Plutão nos céus nesta área vai fazer com que existam aqui algumas guerras lutas de poder vocês podem mesmo até de alguma forma passarem-se os carretos ok? se está a vir uma coisa que tomou conta de vocês ok? lá estão as criancinhas a levar por tabela ok? então é importante que vocês respirem fundo ok? autorresponsabilidade lembrem-se que as crianças são pequenas vocês têm que lá estar para eles ok? eu sei que muitas vezes vocês fazem para que eles sejam autónomos independentes e dão-lhes esta liberdade mas de vez em quando também é muito importante que vocês estejam presentes ok? mesmo fisicamente mesmo emocionalmente sim com beijinhos e abracinhos e essas coisas todas que vocês muitas vezes não estão lá presentes e exatamente para que as crianças consigam se sentir mais acompanhadas ok? se não o que é que vocês podem ter aqui alguma notícia que não seja assim muito agradável ok? alguma situação lá da escola das crianças alguma situação de ligações com amizades que elas possam ter problemas comportamentos ou maus comportamentos então é importante que vocês estejam mais próximos dos vossos filhos estejam mais próximos das vossas criações não tem que ser só filhos se tu criaste alguma coisa olha como por exemplo eu criei aqui esta agenda astral que já te vou falar daqui por um bocadinho mas se tu criaste alguma coisa insiste naquilo que tu tens porque é para tu mostrares ao mundo porque é fantástico é maravilhoso é espetacular tu tens essas ideias revolucionárias e fora da caixa portanto é preciso trazer isso cá para fora e se tu ficas à espera que o mundo te reconheça é pá espera sentado porque de pé vais te cansar o mais importante é tu perceberes que estas situações estão exatamente em empurrar-te para que tu tragas cá para fora esse teu potencial e by the way deixa-me lembrar que a agenda astral 2024 está à venda no meu site anamacieira.com ou então se quiseres mais informações envias-me uma mensagem do whatsapp 917771001 está aqui embaixo na descrição deste vídeo para que tu possas entrar em contato comigo e o que é que tu vais aprender com esta agenda astral olha, tudo aquilo que tem a ver com os astros durante o ano 2024 os aspectos mais importantes estão registados em cada semana com um resumo especial para te explicar como é que eles funcionam na nossa vida e tens também um mantra empoderador para tu usares naquelas situações mais difíceis da tua vida em que tu estás ali e pares e pensas espera aí qual é que era o mantra esta semana voltas a repetir o mantra coloca-te naquela posição de sintonia com os astros uma melhor atitude logo um melhor resultado também ok? tens também o sítio onde apontar estas tuas emoções para fazeres ali a monitorização das tuas emoções e também para te ajudar a concretizar o teu desejo para o 2024 que está logo na primeira página desta agenda ok? então não perdi esta oportunidade ela é extraordinária está muito bem conseguida era uma agenda que eu já estava a partir de lançar há bastantes anos mas finalmente consegui ter a oportunidade de trazer aqui para fora esta preciosidade ok? então passe lá no meu site e faz a tua aquisição se ainda não fizeste os meus caros amigos escorpião agora sim os caros amigos escorpião estamos aqui a falar de dia 13 de fevereiro a altura em que nós vamos ter nos céus uma conjunção entre Marte e Plutão em aquário e para vocês muita atenção meus caros amigos escorpião porque esta energia vai calhar na área emocional vocês já são pessoas com muitas emoções ok? emoções fortes mas mas desta vez vai calhar nesta área emocional área familiar tudo aquilo que mexe com as nossas emoções a casa a família o lar a pátria ok? muito importante que estejas com atenção e porquê? porque tu já sabes tu já sabes tu és intensidade em pessoa mas eles não tá? tu és aquela pessoa que livres com as emoções com as coisas todas com muita força mas eles não ok? então repara é perfeitamente normal que agora com estas energias todas fortes aqui que é a coisa que eles não estavam habituados haja mais gusílias do que o normal tu fiques chateado com mais facilidade eles ficam chateados contigo com mais facilidade aquela coisa das intrigas invejas, ciúmes manipulações, controlo blá 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 pode acontecer com muita mais facilidade agora principalmente com Marta aqui pode haver situações ligadas com gusílias ok? guerras dizes que não dizes intriguices fofoquices ciúmes, intrigas invejas, manipulações ok? é muito importante que tu estejas aqui presente com eles ok? porque repara eles são o teu oposto ok? o teu antónimo portanto tu és intensidade e eles são nada de intensidade ok? pelo menos uma grande parte deles ok? por isso o que é que tu tens para aprender com eles? controlar a intensidade ok? se tu soubeses pegar a intensidade que estavas a dar a sítios que não têm interessado nenhum nomeadamente pessoas e situações que não te vão fazer evoluir tiras daí a tua energia não te deixares ralar com estas situações e colocares em coisas que sejam realmente importantes para ti então aí é que tu vais começar a ver melhores resultados ok? lembra-te que eles estão a ser assim sempre foram desde que tu és pequeno foram assim muito mais frios ok? exatamente para te ensinar a ser mais frio exatamente a te ensinar a controlar essas emoções e olha que quando tu fizeres isto tu vais ter grandes vantagens principalmente na tua área profissional ok? não só a família te tens melhores melhores resultados como também na tua área profissional tu começas a ver as coisas a correr de uma forma completamente diferente ok? exatamente porque o poder está nas tuas mãos ok? tu controlas a tua energia e isso é que é importante que tu consigas aprender agora ok? portanto se tu tiveste tiras de um partido olha, podes aproveitar para arrumar a casa fazer grandes mudanças grandes movimentações desentupicar-nos limpar janelas e vidros gasta a tua energia à vontade contigo tá? com coisas que realmente valem uma pena não vale a pena estar-te a chatear com aquilo que não te faz evoluir combinado? olha, antes de ir embora deixa-me só lembrar também que a Agenda Astral 2024 já está à venda no meu site anamaciera.com e se tu quiseres mais informações envia uma mensagem do WhatsApp 917771001 terei todo o desprezer para te falar sobre esta agenda para te contar o que é que ela tem quanto mais não seja para te explicar que tem aqui todas as informações astrais e que se tu utilizas os mantras que eu te dou em todas as semanas estás em sintonia com o universo repetes aquela frase e as coisas todas começam a partir de uma maneira diferente obviamente, não é? e as coisas todas começam a ser de uma forma muito mais agradável para ti para além de te ajudo a conseguir alcançar o teu objetivo o teu desejo em 2024 que vai ficar aqui escrito logo na primeira página desta agenda ok? então, passa-me ao meu site anamenceira.com envia uma mensagem do WhatsApp e eu tenho todo o prazer em te mostrar mais detalhes sobre esta agenda e possas fazer a aquisição com as ofertas que eu estou a fazer agora aqui durante este mês de Fevereiro ok? os meus caros amigos sagitário meus caros amigos sagitário estamos aqui a falar sobre Plutão em conjunção com Marte em cima da constelação do Aquário no dia 13 de Fevereiro e para vocês atenção muita atenção meus caros amigos sagitário este Marte e como Plutão estão a passar na vossa área da comunicação ok? por isso atenção eu já tenho vindo a dar aqui estas indicações vocês de nascença já são aquele tipo de signo que tem a mania ok? vocês falam não é que vocês não tenham razão ok? vocês têm uma visão muito à frente ideias assim revolucionárias e futuristas mas a maneira como vocês falam vocês estão sempre olhíssima da pressão e isso é muito difícil para que as pessoas consigam-nos entender ok? parem e entendam de uma vez que as pessoas não estão à vossa altura ok? vai demorar até elas entenderem aquilo que vocês já viram há 50 séculos ok? mas vai demorar ok? por isso tenham paciência saibam ser mais condescendentes omanipadmeon vocês sabem o que isto quer dizer portanto tenham aí um bocado de contenção nesse fogo todo principalmente agora que nós temos Plutão a passar por aqui na velocidade da comunicação e Marte também lá vêm os dois juntar-se os dois às esquinas a tocar a concertina a nossa solidão portanto isto é explosão ok? vocês podem explodir vocês podem se andar com alguém vocês podem andar a batatada com alguém vocês podem alguém pode andar a batatada com vocês alguém pode explodir com vocês ok? é muito interessante vocês perceberem que o vosso poder em termos de comunicação vai ser posto em causa ok? às vezes descrédito intelectual ok? mas é muito importante que vocês estejam à altura não é para responder não é para responder com brigas é para responder com intelectualidade vocês são muito inteligentes meus amores vocês são muito inteligentes vocês têm uma arma espetacular que é a arma do humor ok? quando vocês pegam lá naquele vosso humor às vezes um bocadinho negro mas pronto ok? vocês sabem dar a volta à situação então utilizem não se deixem levar aqui pela ferveu ok? controlem aí o bichinho ok? e comecem a usar essa ferramenta do humor que é espetacular para vocês controlarem a licitação trazerem tudo a bom porto e conseguirem aproveitar até a experiência para a vossa vantagem porque sim vocês são pessoas que têm uma grande capacidade de comunicação mas têm que aprender a como o fazer de forma que as pessoas vos compreendam e de forma que surta efeito a vossa comunicação e senão para quem é que valeu a pena estarem a gastar o vosso latim certo? maravilha? espetacular agora deixa-me só lembrar que esta agenda astral maravilhosa está à venda no meu site anamacieira.com ou então 917771001 manda-me uma mensagem do whatsapp 917771001 contacte-se aqui embaixo na descrição do vídeo para poderes ter acesso a esta fantástica agenda o que é que ela tem? ela tem todos os aspectos em relação mais importantes obviamente em relação ao ano 2024 todas as semanas um resumo espetacular para te explicar o que é que acontece nos astros e também um mantra empoderador para tu repetires quando estiveres naquela situação mais emocional difícil tipo esta vais lá repetes o mantra da semana como é que era o mantra da semana dizes o mantra e ficas logo ali em sintonia com os planetas tens uma atitude diferente de acordo com o mantra tens um resultado diferente também ok? então aproveita porque este pode ser bastante vantajoso para ti tens uma ferramenta como esta de desenvolvimento na tua mão passa então no meu site ou então 917771001 mensagem do whatsapp estou lá para ti ok? os meus caros amigos capricórnio ah meus amigos capricórnio estamos aqui a falar sobre o dia 13 de fevereiro a altura em que teremos nos céus uma conjunção entre Plutão e Marte na constelação de Aquário e para vocês para vocês esta situação é bastante importante porquê? porque calha numa área que tem a ver com as finanças ah pois é finanças e não é uma coisa que seja muito fácil para vocês porque normalmente vocês queriam que o dinheiro nem sequer existisse não é? fazíamos umas trocas e umas coisas então mas que ainda temos que estar a lidar com estas coisas do século passado ok? mas não lembrando-vos que o dinheiro existe sim faz parte deste século sim e portanto vocês têm que viver no planeta Terra no século XXI para poder aproveitar estas experiências e em vez de vocês verem o dinheiro como uma coisa negativa vocês podem ver o dinheiro como algo que vos vai permitir chegar muito longe para poder ajudar mais pessoas a abrir os olhos e a fazerem coisas diferentes das suas vidas ok? então quando tu dominas quando tu és rico podes ensinar muita gente também a ser rico ok? agora Plutão aqui Plutão vai-te dar aqui algumas situações que são um bocadinho mais difíceis ok? tu podes ter agora e durante os próximos 20 anos situações desafiantes em termos financeiros para ti exatamente porque este Plutão tem a ver exatamente com transformação e está-te a pedir para tu mudares a tua maneira de pensar deixares de olhar para os valores como uma coisa menor e começares a olhar para os valores como uma ferramenta para o teu crescimento e para a evolução ou tu possas contribuir para a evolução da humanidade ok? então agora ainda mais com Marte aqui no dia 13 de Fevereiro Marte é ação movimentação portanto ainda mais ações podem acontecer pode-se olha por exemplo ter alguma atitude um pouco mais precipitada em relação a algum valor comprar alguma coisa vender alguma coisa depois arrependes-te ok? por isso convém é que tu fosses com calma ok? pensa bem controla bem ali a intensidade mas mesmo assim age porque é bom que tu ajas porque é bom que tu vas atrás aproveites estas energias para ir atrás e para chegar muito longe com muito sucesso com muita abundância na tua vida ok? agora podes ter aqui algumas situações que são um bocadinho mais negativas exatamente para te empurrar para que tu tenhas que fazer isso porque às vezes podias estar ali um bocadinho na sombra da bananeira e aí é uma situação mais financeiramente instável que te vai fazer ter que te mexer pôr cá por fora os teus talentos começar a ganhar dinheiro começar a chegar muito longe com estes teus potenciais e depois pôr também em prática para que as outras pessoas também possam aprender o mesmo que tu aprendeste ou pelo menos ensinaste-nos para que eles possam fazer o mesmo que tu e chegar muito longe também e repare se toda a gente fosse rico não havia problemas à face da terra já pensaste nisto então faz a tua parte contribui e aproveita este peletão em Marte e Marte em Aquário para te poder ajudar ok? claro como te dizia situações financeiras difíceis às vezes questões que possam ter a ver com manipulações intrigas invejos e ciúmes ok? atenção a essas situações mas lembra-te seja lá o que for que te aconteça é para tu trazeres cá para fora o teu potencial e chegaste muito longe ganhares cada vez mais na tua vida para dominar a matéria ok? aproveito para te dizer também que uma das coisas em que tu podes gastar muito dinheiro é aqui nesta Agenda Estral 2024 ok? porquê? porque ela tem uma informação importantíssima sobre os astros durante todo o ano de 2024 todas as semanas tu tens indicações e resumos resumos não é testamentos ok? resumos simples rápidos diretos em relação aos astros para que tu possas aproveitar e tens também um mantra empoderador que se tu repetires sempre que tu tiveses uma emoção forte vai-te ajudar a estar em sintonia com os planetas e podes ter melhor atitude logo melhores resultados também ok? então esta Agenda Estral está super bem concebida para que tu possas utilizá-la como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e consigas utilizá-la também para trazer mais sucesso olha quem sabe mesmo até mais abundância para a tua vida ok? os meus caros amigos Aquário ah meus amigos Aquário estamos aqui a falar de vocês sabem porquê? porque no dia 13 de Fevereiro na vossa constelação para além de Plutão que já lá está desde 21 do mês passado temos também Marte a passar aqui em frente a este Plutão e isto significa que vocês estão a ser puxados para sair da casca ok? vocês estão a ser obrigados a mostrar ao mundo o vosso potencial estamos no começo ok? Plutão vai estar aqui durante 20 anos portanto tens muito tempo para aproveitar mas mesmo assim agora com a passagem aqui deste Marte pode ser um bocado mais forte mais aceso mais ativo por isso é que convinha que tivesse algum cuidado ok? então repara se tu não estás a sair da casca a mostrar-te ao mundo a colocar para fora os teus potenciais tu vais levar com situações que te vão empurrar para que tu tenhas que fazer isso ok? então alguém se mete contigo alguém te prejudica de alguma forma intrigas e invejas manipulações e ciúmes controlos quesílias guerras coisas assim mais negativas ok? que te vão obrigar a ter que mostrar quem tu verdadeiramente és e o ser fantástico está aí dentro de ti ok? claro que se tu quiseres utilizar isto a teu favor podes já começar a tu a tomar as tuas iniciativas e a mostrar o ser fantástico que está dentro de ti para não precisares levar com estes empurrões do universo ok? por isso é interessante que tu percebas que sim tu és uma pessoa que és revolucionária fora da caixa sim te vees muito à frente sim as pessoas que estão à tua volta a maior parte das vezes não te compreende parece que estás a falar chinês para eles ok? é tipo estão no século passado e tu estão mais à frente do que eles mas repara é com eles que tu vais ter que lidar que tu escolheste esta terra exatamente este momento da terra exatamente para trabalhar aqui esta capacidade de conexão com os outros ok? então vai atrás daquilo que tu gostas mostra ao mundo os teus potenciais deixa que as pessoas conheçam quem tu verdadeiramente és e tu vais ver como tu vais começar a atrair para ti pessoas que também pensam como tu também agem como tu e finalmente encontras ali a tua tribo ok? mas enquanto continuares a achar que és coitadinha que ninguém te entende etc etc eu queria ir para o meu planeta e coisas assim no género que tu costumas dizer ok? esquece porque isso não te vai resultar ok? estás aqui tens que assumir a vida que tu disseste que vinhas para aqui fazer e portanto arregaça as mangas aproveita este putão aproveita este mar que agora vai ser fantástico para te empurrar para tu realmente chegares longe mostrares ao mundo os teus potenciais estamos a falar do teu corpo físico estamos a falar da tua apresentação das tuas iniciativas portanto aproveita esta energia o poder nas tuas mãos cresce muito porque vai ser agora que tu vais ter aqui a grande oportunidade de realmente chegar muito longe ok? antes de termos daqui deixa-me também dizer-te que esta agenda maravilhosa aqui a Agenda Astral 2024 está à venda no meu site vais adorar vais adorar olha isto é muito revolucionário estás vendo? mesmo a tua energia pronto foi isso a energia que eu utilizei quando concebi esta agenda muito à frente é uma agenda que não te vai só explicar o que é que está a acontecer nos astros não é? destas agendas normais tem um mantra empoderador que tem a ver com cada uma das semanas que quando tu repetes principalmente se estiveste em situações que são um bocado mais delicadas emocionalmente quando tu repetes aquele mantra coloca-te em sintonia com os astros e portanto estás a ter a atitude certa para poder ter as reações certas logo os resultados certos também ok? por isso está super bem concebido para tu poderes escrever o que é que se passa na tua vida as tuas emoções eu sei que tu não és muito de emoções mas lembra-te que o universo comunica connosco através das emoções certo? então se tu for escrevendo registrando as tuas emoções se tu cascas aqui em cima desta agenda as pessoas estão à tua volta ok? insulta-lhe do pior e escreve aqui nesta agenda os nomes e tu começas a ganhar a consciência de que há pessoas diferentes em sítios diferentes mas a sensação é a mesma mas as características são idênticas então há aprendizagens que tens ali para fazer está a ver? excelente para tu racionalmente conseguires entender melhor o que é que se passa aqui esotericamente na tua vida ok? então passa lá no meu site anamaceira.com tens lá todas as informações em relação a esta agenda e se quiseres também mais informações envia-me para uma uma mensagem no whatsapp para o 91 777-1001 91 777-1001 está aqui embaixo na descrição deste vídeo se quiseres vou dar a ver envia-me uma mensagem tenho todo o prazer em te esclarecer sobre esta agenda e como é que tu podes fazer para adquirir combinado? os meus caros amigos peixinhos já meus amigos peixinhos já cá faltava chegar a vocês estamos aqui esta semana a falar sobre Plutão e Marte em conjunção em Aquário e no dia 13 de Fevereiro para vocês se calha numa área bastante delicada aliás eu já tenho vindo a falar sobre isto noutros vídeos mas este aqui é bastante importante exatamente porque vamos ter Marte à mistura não é só Plutão Marte também está aqui misturado então a área tem a ver obviamente tinha que ser do lado espiritual aquela que vocês mais adoram ok? e que nos próximos 20 anos vai estar extremamente ativa já vos tenho dado aqui algumas informações mas vou voltar a repetir que é muito importante que vocês desenvolvam este vosso lado sensitivo de uma forma muito à frente ok? relacionária fora da caixa tudo que vocês possam imaginar que seja supersónico e que toda a gente diz vocês são malucos é exatamente isso que vocês devem pegar ok? sim estamos a falar em coisas esotéricas mas também estamos a falar em coisas esotéricas mais tipo quânticos talvez assim quânticas ou seja imagina visão remota telepatia teletransporte coisa assim do género ok? que hoje em dia toda a gente diz que somos malucos mas podes ter a certeza que no futuro vai ser a coisa mais normal do mundo ok? por isso é importante que tu comeces já a tomar iniciativas para poderes trazer este tipo de experiências e de informações e mesmo até de sabedoria para as tuas mãos ok? por isso é que é importante que tu prestes atenção o que é que te vai acontecer porque repara se tu não tomas este tipo de atitudes livre e espontânea vontade diz atrás de praticar não é só aprender é também praticar ok? este tipo de situações esotéricas muito à frente ok? o que é que vai acontecer? o universo vai te obrigar a ter que o fazer e quando ele te obriga não é de formas muito simpáticas ok? então para para pensar olha intrigas, invejas, manipulações ciúmes sabotagens de uma forma geral autossabotagens também ok? e muito ligado com o mundo esotérico ou seja imagina pode ser traumas do passado coisas que estão escármicas do passado cenas que ninguém consegue imaginar ninguém consegue explicar como é que aquilo te está a acontecer ok? não acontece com ninguém e só contigo estás a ver? então é isto é o universo a dizer sai da caixa vai pegar nessa tua espiritualidade leva para um nível que tu nunca imaginaste e que os outros todos vão achar que tu és maluco mas com certeza tu vai trazer algo extremamente rentável futuramente ok? quanto mais não seja tu vais conseguir entender melhor estas situações dos traumas e das limitações e dos karmas e vais conseguir trazer aqui informações fantásticas para finalmente criar harmonização energética na tua vida no teu corpo na tua vida de uma forma geral ok? fez sentido para ti esta explicação? portanto presta muita atenção utiliza esta tua capacidade intelectual esta tua capacidade espiritual porque de certeza que tu vais conseguir chegar muito longe com estas energias do putão e do mar caso contrário já sabes não é? vai fazer lincons intrigas invejas ciúmes guerras sei lá exílias pessoas que te querem fazer mal de alguma forma exatamente para te mostrar que o teu potencial está lá porque olha quando tu fores buscar o potencial só para fazer frente a estas situações tu vais ver que uma coisa muda de figura e as pessoas já começam a respeitar muito mais ok? estamos entendidos? estás a ver esta agenda está aqui toda linda hã? é linda não é? pronto se quiser adquirir esta agenda está no meu site anamacieira.com ou então envias-me uma mensagem escrita uma mensagem desculpe mensagem do whatsapp para o 917771001 que é 917771001 eu tenho todo o prazer em te explicar como é que funciona aqui esta maravilhosa agenda astral de 2024 que para além de linda é super hiper hiper funcional ok? e tu já sabes não é? é aquele tipo de pessoa que gosta de viajar um bocadinho linda maionese uma coisa que te faça vir à terra todos os dias para tu perceberes onde é que estão os planetas como é que tu podes utilizá-los a teu favor é algo que é extremamente útil portanto não pegas esta oportunidade passa então lá no meu site ou então na mensagem do whatsapp 917771001 tenho todo o prazer em te felicitar ok? e pronto meus amigos foi esta a minha visão em relação a este assunto do Plutão em conjunção com o Marte na constação de Aquário dia 13 de Fevereiro espero que vocês tenham gostado cá nos encontramos então no próximo Conselhos Astrais e até lá como já é meu panagem de vos dizer paz pela vista baby tchau tchau Obrigado.